E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem joga no computador já sabe que a Steam é a maior loja que tem para jogar a maioria dos games que são lançados. E nesse vídeo nós vamos fazer uma coisa bem interessante. Se você gosta de estatística, gosta de ficar por dentro, de quais são os hardwares que estão sendo mais utilizados no mundo inteiro, nesse vídeo nós vamos analisar quais que são os principais hardwares que estão sendo utilizados na Steam no mundo inteiro. E aqui nós vamos fazer algumas análises. Mas sempre foi voltado agora para o finalzinho de 2023 e começo de 2024 que a gente consegue entender o porquê que esses hardwares fazem tanto sucesso. E claro, todo sucesso tem um motivo. E quem sabe, se você está pensando em trocar alguma peça do computador ou fazer algum upgrade, quem sabe esses hardwares não podem ser um bom indicativo para você fazer o upgrade no seu PC. Mas agora chega de enrolação e vamos ver aqui as estatísticas da Steam. Bom, então vamos lá galera, já estou aqui no site da própria Steam. Eles têm essa página que é chamada Pesquisa de Hardware e Software da Steam. A versão mais atualizada dessa pesquisa está em outubro de 2023. Então ela vai ser um ótimo parâmetro. Estou gravando esse vídeo no começo de novembro de 2023. Então aqui a gente consegue ter um parâmetro muito bom de como que são os hardwares mais utilizados. E a partir disso a gente consegue fazer algumas análises. Então você pode ver que ele tem várias categorias. Vamos começar aqui com a primeira categoria, que é a mais importante para todos os gamers, que é placas de vídeo usadas. Então vamos lá, clica para mais detalhes. E aqui nós já temos as informações das placas de vídeo. Algumas coisas bem interessantes que nós temos aqui é que 90% das placas de vídeo utilizam o DirectX 12. Ou seja, placas bem antigas estão ficando bem, bem, caindo bastante em desuso. Sendo que ainda placas com o DirectX 8 ou anterior representam 7%. Ou seja, é meio que um 8 ou 80. 90% utiliza placas relativamente novas e tem uma porcentagem até que grande de pessoas que utilizam placas muito antigas. Mas nesse meio termo acaba tendo pouquíssima gente. A placa de vídeo mais usada é a RTX 3060, que tem quase 10% de uso, ou seja, quase 10% de toda a Steam utiliza a RTX 3060. Se for comparar ao mês de setembro, teve um aumento significativo, assim, aumentou mais de 3% se for comparado ao último mês. Em segundo lugar nós temos a RTX 2060, em terceiro lugar a RTX 3070, em quarto lugar a RTX 1060, e em quinto lugar a RTX 3060 Ti. Então aqui nós temos o top 5 de placas mais usadas, mas vale a pena destacar a sexta, que é a RTX 1650. Por que é interessante a gente pontuar essas 6 primeiras placas? Porque essas placas aqui todas juntas, nós temos aqui o quê? 10, 20, 26, 30... Nós temos praticamente 35% de toda a Steam utiliza essas placas. As placas mais utilizadas são todas placas intermediárias, ou a 3070 ali que dá um... É uma intermediária básica, vamos falar, tipo assim, dependendo do sistema que a gente está utilizando, lógico, dependendo da comparação que a gente está utilizando. E a 1650 é uma de entrada, só que tem um desempenho bacana, ou seja, a grande massa de placas mais utilizadas são placas intermediárias, 3060, 2060, 1060, 3060 Ti. Claro que uma 1060 hoje em dia é uma placa de entrada, mas ela foi lançada para ser uma placa de intermediária, e ela vendeu muito, tanto que por muito tempo a 1060 foi a placa mais usada na Steam. E agora ela vai perdendo, obviamente, vão passando se usando, ela vai perdendo esse posto de placa mais usada, porque hoje em dia é 3060. Só que esse posto de placa mais usada estar sempre em placas intermediárias é uma coisa muito interessante. E aí a gente consegue ver que o intermediário, por que que vende tanto? Porque, normalmente, é um bom custo-benefício. Você recebe uma quantidade de desempenho razoável pelo tanto que você está pagando. Se quiser mais desempenho, vai ter que desembolsar muito mais para pegar uma placa de pouca de linha. Por outro lado, se você quiser economizar, você vai acabar perdendo recursos, performance bruta, com uma placa de entrada. Ou seja, o custo-benefício está nas placas intermediárias. E é isso que a galera busca, é isso que a galera vai atrás. E isso aqui se representa exatamente nessa pesquisa de hardware, onde as placas mais utilizadas são todas da linha 60. A primeira placa, assim, topo de linha, é a 3080, que tem 2%, aliás, 2.64% da Steam utiliza a 3080. E depois dela, falando em placa topo de linha mesmo, bom, tem a 4070, 2.14%. Vamos ver, 4080, 4090, vamos ver. Não aparece aqui. Então, lá no fundo. Aqui, ó, 4080, 0.64% dos usuários utilizam a 4080. 4090, 0.62%. O que é incrível, né? Porque são placas incríveis, placas muito fortes, mas exatamente por serem placas caríssimas, tem uma adesão tão baixa de players. É claro que o foco da NVIDIA nunca foi que essas placas realmente discutassem com as placas intermediárias ou de entradas. É óbvio que não. Mas é interessante você ver a discrepância gigante entre uma placa topo de linha e uma placa de entrada. Mais uma informação aqui que é interessante a gente ver. A primeira placa da AMD que aparece é o vídeo integrado Radeon Graphics, que tem 1,5% de usuários. Da Intel, também é vídeo integrado, que no caso é o X-Graphics, né? Que tem 1,40%. O HD Graphics, que é o vídeo integrado mais antigo, mais básico da Intel, tem menos de 1% de usuários. Agora, falando de placa de vídeo mesmo, a primeira placa de vídeo da AMD que aparece é a RX 580, provavelmente muitas dessas, daquela linha que foi comprada no AliExpress e tudo mais, que muita gente comprou, mas ainda representa apenas 0,74%, ou seja, é uma quantidade ínfima de pessoas. De placas recentes, a primeira que aparece é exatamente a que eu tenho aqui no meu PC, que é a RX 6700 XT, que apenas 0,5% dos usuários da Steam utilizam essa placa. Então, assim, a venda de placa de vídeo da AMD versus a AMD da Nvidia, cara, é tipo assim, é bizarro, não tem como comparar. A Nvidia vende muito, muito, muito mais do que a AMD. Se a gente for parar, para analisar a placa de vídeo topo de linha da AMD, falando da geração antiga, que é a RX 6800, 0,23% dos players usam. Se for a placa mais top da geração atual, que é a 7900, cara, 0,19%. Da mesma forma, eu não estou encontrando nenhuma placa da Intel, a ZARC, aparentemente, a quantidade de players é tão baixa que nem entra aqui na lista. Então, vamos lá, agora para a segunda categoria, que são sistemas operacionais. aqui a gente pode ver que 67% da plataforma utiliza o Windows 10 e 31% utiliza o Windows 11. Nessa parte do Windows 11, é bem interessante fazer a análise de como se for os últimos meses. 36%, depois 38%, depois 40%, ou seja, a quantidade de pessoas que foram utilizando o Windows 11, foram migrando o Windows 10 para o Windows 11, ela foi aumentando. Só que, por algum motivo, em setembro caiu um pouco e agora o YouTube caiu muito. Caiu para 31%, caiu para 31%, enquanto que o Windows 10 aumentou de 59% para 67%. Ou seja, o que isso quer dizer? Olha só, menos 7.27% e mais 7.53%. Ou seja, basicamente, todo mundo estava usando o Windows 11, voltou para o Windows 10 por algum motivo. Provavelmente, alguma atualização do Windows, provavelmente, alguma incompatibilidade que deu recentemente e fizeram com que esses players que estavam utilizando o Windows 11 voltassem para o Windows 10. Sistemas operacionais antigos, como o Windows 7, o Windows 8.1, representam, assim, praticamente 1%. E mais antigos do que esse, 0.11%. Isso é muito interessante. Agora, vamos lá. Agora, vamos para processadores. Isso aqui é uma parte muito legal. Processadores. 74% da Steam utiliza processadores Intel e 25% utiliza processadores AMD. Esse Microsoft XTA, vou ser bem sério com você, eu não sei nem o que é isso, mas também representa 0.04%. Representa praticamente nada dentro de toda essa gama de players da Steam. E aqui, a diferença é grande em comparativo com as placas de vídeo. A placa de vídeo, a AMD não faz nem escócegas na Nvidia. Em relação, a placa de vídeo, a processador, desculpe, ela tem, sim, uma boa representatividade, embora esteja perdendo espaço nos últimos meses. Estava com 32%, 33%, 33%, 31%, estava se mantendo e agora caiu para 25%. Provavelmente, o lançamento recente da 14ª geração da Intel pode ter impactado nisso. Algumas pessoas que estavam utilizando a AMD podem ter migrado para a 14ª geração da Intel. Então, esse pode ser o motivo desse aumento de players da Intel. Mas, mesmo assim, dá para perceber que a quantidade de players utilizando a Intel ainda é muito, muito, muito superior aos Ryzen. claro, não tem como falar que não são bons processadores porque são. Essa parte aqui de frequência de processador, sinceramente, não acho uma informação tão relevante assim. Você pode pavular o vídeo e ver, caso tenha interesse, mas não é uma informação que realmente vá fazer alguma diferença na prática, até porque, eu não sei se a Steam está levando em consideração processadores em Boost Clock, ou em Base Clock, ou em Over Clock, não tem como saber isso de forma detalhada. Se a gente for ver aqui em relação a núcleos de processador, aqui já é uma informação mais interessante. Vamos colocar aqui em percentual de uso, aqui, percentual de uso, e vamos ordenar que a gente consegue ver que 40% da Steam utiliza um processador de 6 núcleos. Isso aqui é uma coisa interessante. Ou seja, a maioria dos processadores atuais já estão sendo lançados 6 barra 12, ou então 8 barra 16, ou então, que nem a Intel faz, lança núcleo de performance, núcleo de eficiência, faz aquela bagunça toda. pelo que dá para entender aqui, ele está pegando apenas núcleos lógicos, núcleos puros, e não threads. E a gente pode ver que quase 50% utiliza processadores de 6 núcleos, ou seja, provavelmente 6 barra 12. Depois são processadores de 4 núcleos, provavelmente 4 barra 8, e depois processadores de 8 núcleos, provavelmente 8 barra 16. E, cara, isso aqui já dá mais de 60% de todo Steam. Processadores que têm muitos núcleos, por exemplo, 24 núcleos, 18 núcleos, cara, isso aqui representa, igual as placas de vídeo, topo de linha, uma porcentagem ínfima de jogadores. De novo, reafirmando que custo-benefício vende, custo-benefício é escolhido, porque normalmente é um custo-benefício, né? Bom, essa parte aqui de computadores e Macs usados, não tem a opção de a gente clicar para ver mais detalhes, mas também não é relevante essa parte, e nem headset VR também é uma parte que não é relevante. E aqui é legal que nós temos um resumo de todas as informações. Então, o sistema operacional mais utilizado é o Windows 10, memória RAM, 16 GB, é a mais utilizada, embora, embora, 32 GB, tem muita gente usando, teve um ganho de 8% de players utilizando 32 GB, isso é uma coisa muito interessante. 48% utiliza 16 GB, mas 30% já está utilizando 32 GB, isso é uma coisa interessante. Se você está querendo montar um PC intermediário hoje em dia, pelo menos no intermediário, se for intermediário, falta o biolinha, para jogar Full HD Ultra ou preferencialmente Quad HD ou 4K, cara, monta o PC já com 32 GB de RAM, vai por mim. Os jogos, eles estão cada vez mais exigentes e a memória RAM, principalmente dentro da R4, está com preço muito acessível, vale a pena sim já começar com 32 GB de RAM. Claro, só fica em 16 GB se você realmente não tiver condições para já partir com 32 GB, mas se conseguir, já parta para o 32 GB e aqui a gente já consegue ver em números isso, do mês passado para cá, 8% dos usuários já passaram a utilizar 32 GB de RAM, o que é uma coisa bem interessante. 64 GB praticamente ninguém usa, 64 GB mais, praticamente, ninguém usa, mas ainda é bizarro que tem quase 3% de pessoas utilizando PCs com 4 GB de RAM e 11% utilizando PCs com apenas 8 GB de RAM, que nada não conta para alguns jogos, jogos mais simples, mas muitos jogos, principalmente Triple Ways, vão gargalar com apenas 8 GB de RAM. Aqui, deixa eu fechar aqui o RAM, pronto, aqui em relação a núcleos físicos, 6 núcleos, que foi o que a gente viu agora há pouco, a placa de vídeo mais usada, 30 e 60, memória RAM, olha só, esse aqui, aliás, memória de vídeo, ver RAM, a quantidade mais usada são os 8 GB, 34% estão utilizando memórias com 8 GB, entretanto, memórias com 12, placa de vídeo com 12 GB, aumentou consideravelmente, aumentou 5% do mês passado para cá, então 12 GB tem diversas placas de vídeo muito boas, a minha é 6700 XT, ela tem 12 GB, muitos jogos hoje em dia estão existindo, cada vez mais e mais memória de vídeo, então, a tendência é que a gente veja placas de 4 GB, 6 GB, caindo cada vez mais em desuso, a gente pode ver, a placa de 4 GB caiu 3%, então, mais uma informação interessante, aqui tem mais uma coisa muito interessante que é em relação à resolução, a mais utilizada ainda é Full HD, então a gente pode ver, 59% dos players utilizam Full HD, entretanto, Full HD está em queda, teve uma queda de players e o Quad HD, que é o 2560 X 1440, aumentou 6,5% apenas do último mês para cá, claro que o Full HD ainda é a grande maioria, mas, isso aqui é uma estatística bem interessante, isso quer dizer que cada vez mais os players estão querendo jogar em resolvações maiores, e é possível que daqui a poucos meses essa quantidade, essa porcentagem de Full HD versus Quad HD, ela esteja bem próxima ou talvez até em mesmo empatada, até porque os monitores Quad HD já caíram muito de preço, então, esse pode ser um motivo desse aumento da base de players em Quad HD, entretanto, players em 4K a gente mantém menos de 3% da base joga em 4K, ou seja, faz sentido exatamente porque a quantidade de pessoas com placas topo de linha, processadores topo de linha é pequena, então faz sentido que resoluções gigantes com 4K também sejam pequenas embora eu esperasse que essa porcentagem fosse maior, eu estava esperando pelo menos 8%, 9%, porque 4K ele está funcionando muito acessível, inclusive os monitores 4K. Agora, em resolução para multi-monitor, a mais utilizada é 3840x1080, não vejo como isso aqui possa ser relevante para a gente, então, vamos para a próxima. O idioma mais usado é o chinês simplificado, por que será? Talvez seja porque a China tem 12 mil habitantes por metro centímetro quadrado, então faz sentido, depois vem o inglês, também faz todo sentido, cadê o português? O português está aqui, 3%, mas tem uma queda, poxa, que pena, eu pensei que a base de players brasileiros estaria aumentando, eu estava torcendo para isso, mas infelizmente os preços muito altos dos jogos e hardware, a gente sabe que acaba sendo um fator determinante para que cada vez impeça mais e mais players de jogarem, mas vamos torcer para que no futuro essa porcentagem de players brasileiros aumentem, então representamos menos de 3%, vamos torcer para que na frente sejamos mais. Falando aqui em armazenamento, armazenamento livre, isso aqui sinceramente não é muito relevante, talvez a informação mais relevante aqui é que a maioria dos players tem mais de 1TB de armazenamento, o que, poxa, faz sentido, e essas informações aqui, tanto faz, não importa nada. Bom, e é isso galera, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que as informações que foram passadas aqui tenham sido muito úteis para você, com certeza foram para mim, é muito interessante a gente ficar por dentro dessas estatísticas da Steam, exatamente porque elas revelam muito de como que está sendo a aceitação dos hardwares pelas pessoas, isso no mundo inteiro, e não só hardware com placa de vídeo, mas também processador, sistema operacional, e muitas outras coisas que vocês viram durante o vídeo. E a gente pode utilizar essas informações exatamente na hora que a gente for montar o nosso computador ou fazer um upgrade, pô, eu estou querendo montar um computador, eu quero jogar ali em Full HD, quais são as peças que eu posso comprar que vão me atender, você entra ali na Steam, você consegue ter uma base, claro, é sempre interessante você pesquisar canais do YouTube, fazer comparativos, pesquisar em outras fontes, é claro que as estatísticas da Steam, elas podem ser um ótimo ponto de partida na hora de fazer essa pesquisa inicial, tá bom? Meu amigo, de novo, espero que você tenha entendido essas informações, espero que tenha sido útil para você, e claro, não sai desse vídeo sem antes deixar o like e se inscrever aqui no canal que eu trago muito conteúdo relacionado ao mundo do PC Gamer. Inclusive, nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado, eu dei dicas de como comprar um PC Gamer usado, exatamente para você que está querendo comprar um PC Gamer e não está querendo investir o valor de um PC novo. Então, nesse vídeo, eu dei várias dicas na hora de comprar um PC Gamer usado, e quem sabe, as informações que você aprendeu nesse vídeo, elas já não agregam as informações daquele vídeo. Então, tenho certeza que você vai aprender muito e eu te vejo na próxima. Muito obrigado e tchau!